Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, estamos de volta para 2021, mais uma temporada do Bandeirada, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil, Bandeirada, que legal, que você pode participar com a gente, faça igual o pessoal está fazendo aí, abre sua rede social favorita, sigam a gente, deixem seus comentários, como a gente sempre diz, é muito legal ter você participando com a gente, então já sabe nossos contatos, né pessoal? facebook.com barra bandeirada, twitter arroba pgmbandeirada, instagram arroba programa bandeirada, youtube.com barra bandeirada, ah eu gosto de mandar e-mail, programabandeirada arroba gmail.com, pelo nosso feed, ah gosto de ouvir pelo podcast addict, gosto de ouvir pelo podbean, pelo podomatic, enfim, is.gd barra rss bandeirada, pela sua plataforma musical predileta, spotify, deezer, apple music, google podcasts, você pode ouvir procurando como programa Bandeirada, pra você da Rádio Show de Esporte, pra você da Rádio Esportes Net, aquele nosso muito obrigado, como sempre, participem sempre com a gente, deixando seus comentários, com a hashtag programabandeirada, você pode ouvir o nosso programa, pelo site oficial de cada web emissora, ou pelo aplicativo Rádio Esmet, que funciona pra Android e pra iPhone. Pessoas, estão de volta, era pra gente ter voltado há duas semanas, você vai perceber por essa gravação, vocês vão perceber queridos ouvintes, a gravação ainda não tá no nosso ideal, estamos num processo de mudança, de um monte de coisa, e ainda vai levar um tempinho, mas o importante é que a gente volta com o programa pra 2021, em breve, em breve, teremos a retomada dos nossos vídeos também, e agora, eu chamo os nossos comentaristas, pra fazerem as boas-vindas pra esse ano de 2021, vou começar pelo Eric, Eric Von Draxler, boa noite pra você, Eric, stack inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, boa noite, todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo da Java Rádio do Brasil, juntamente com o ar do Rodrigo, que tá no talo, vai ser pra necessário, porque, só que não é que é o Brasil, essa época do ano, é um país quente para caramba. Destaque inicial, você que passa meses fazendo absolutamente nada, e quando resolve voltar, volta com o mundo se acabando com coisas que estão acontecendo, mundial do Palmeiras, não, um carro da fronte roubando a deitona 500. Fim da fila detectado, algumas filas foram feitas pra serem quebradas, algumas só, né, outras continuam. Carlos Martins, boa noite pra você, stack inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. Pra começo de conversa, bem-vindo 2021 e obrigado por você nos ouvir. Destaque inicial, começou as estreias de carros e também moto, e também teve WeatherTech e Dakar nesse tempo que a gente ficou de férias. É, era pra ter Fórmula E também, mas a Covid já tá fazendo os seus estragos versão 2021. Mas isso você viu nas nossas redes sociais, você leu, a gente comentando a respeito, né, da etapa adiada de Santiago. Mas nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos parar de papo. Vamos usar esse primeiro bloco pra gente dar uma geral nas duas principais competições de janeiro, que aconteceram, a primeira delas, claro, Ralee Dakar. Segunda edição na Arábia Saudita, Ralee Dakar curou mais um campeonato de Stefani Peter Hansel, ao lado do seu navegador Eduardo Boulanger. Várias e várias notícias, tristes não, é de cortar o coração que nós tivemos nesse Ralee, e, infelizmente, mais uma morte. Eric e Carlos, vocês querem passar uma geral por algumas coisas que vocês tenham gostado do Ralee Dakar? Carlos, eu acho que começa aí. Quer começar, Eric? Tá, vamos lá. Começo eu, então. Vamos lá. Cara, a luta entre Peter Hansel e Nasser Awatia nos carros, uma vez que Carlos Sainz até começou bem, mas aí no meio do caminho acabou ficando. Mas a luta nessa edição, cara, a diferença entre primeiro e segundo, só uma arredondada e 14 minutos, 12 minutos, cara, é de outro planeta. E, assim, o Gui Spinelli também com o Yusuf Haddad mandaram, até certo ponto bem, terminando em décimo sétimo na geral, pela equipe X-Ride, andando com o carro de acordo agora com... Nada contra, quando teve o apoio da Mi P*** também, mas agora com o apoio do carro do momento, que é o X-Ride For All, cara, mandaram muito bem. E, além disso, também o domínio de Kevin Benavid nas motos, que também teve um pouco de sorte, né? E a diferença, se você acha que 13 minutos e 50 do primeiro para o segundo dos carros foi pouco, nas motos a diferença foi de 4 minutos e 56. Não, tem que começar o seguinte, Carlos, em primeiro lugar, que nas motos não era para o Benavid ganhar. Não era, não era. Ele teve o famoso carro no colo, mas sorte de quem tem, né? Lógico, mas agora a gente... Todo bom piloto tem também aquela dose de sorte. Porque a gente tem que começar o seguinte, foi tenso, realmente. Claro. Principalmente quando a gente teve a morte do PR Chepan confirmado. Sofreu um baita capote no meio da prova. Foi levado para o hospital. Davam que as condições estavam boas, Mas não foram negligentes em momento nenhum, tá? Que fique bem claro isso, porque os ouvintes... Foi o tempo todo... Jogando limpo. É, jogando limpo. Não, jogando limpo e tomando todos os procedimentos médicos necessários. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Agora, nas motos, Juan Barreda teve problema. Rick Brabeck, no IMI, na primeira etapa, errou o caminho. Perdeu quase 15 minutos. Meu, o que mais teve nesse rally foi... Foram azares. Foram azares. Eu estou tentando achar o nome do cidadão de motos. Toby Price, não foi? Toby Price, também foi um. O... Xavier de Soutre. Luciano Benavides. Também não foi... Também teve problemas. Né? E... Lembrei quem, ô Carlos? Fale-me. É esse mesmo que você falou aí. Toby Price. Que tomou... Que ele estava liderando, estava mandando bem. E aí, do nada, deu pau na moto. O pau era... Um tombaço que ele tomou, quebrou a clavícula e acabou abandonando o... Acabou abandonando a prova. Nos quadriciclos, a gente teve o Nicolas Cavilhasso, outro também, né Carlos, que vinha liderando na pinta, pronto para dar um passeio, vou ganhar, vou detonar. O Alexandre de Rua já tinha se dado mal, o Alexandre de Rua já tinha se dado mal, o Cavilhasso assumiu a ponta, até que quebrou no meio do caminho. Caiu em prantos no deserto saudita, mais um, que estava indo favorito e que acabou abandonando, né Carlos? E ele no famoso, é hoje que eu se consagro. Pois é, amigo, deu não. Foi o deixa que eu deixo. Nos carros, como você falou, né Carlos, a disputa ferrenha entre o... A disputa ferrenha. Entre Peter Hansel e Auatia. Auatia, tivemos vários grandes nomes nessa disputa. E ainda assim, conseguiu retirar tempo, ficar só uma hora de diferença para o Peter Hansel. Uma hora de diferença. Depois eu falo dos brazucas. Nas UTVs, a gente teve duas categorias de UTVs, tá? Aqueles ouvintes, a T3 e a T4. Esse ano, contou um separado. No fim das contas, não adiantou de nada, Carlos. Quem venceu foi Francisco Lopes Contardo, ao lado do Rampado Latrati. Vitória que parecia encaminhada para Alcindiones e Gustavo Gugelmin. Problemas no final, rendimento abaixo de esperado devido a alguns problemas. Título escapou das mãos do Brasil na categoria UTV, mais uma vez. Duro, né? Bem duro. Bem duro, bem doído. Agora, ouvintes e queridos comentaristas, uma coisa que não muda nunca é nos caminhões. Eric Von Draxler. A Camas venceu de novo. Toda hora, né? A Camas venceu mais uma na... Desde que saiu da África, o Rally, são dois anos apenas que a Camas perdeu. O resto, só da Camas. Vitória de Dmitry Sotnikov com o Ruslan Akhmadev e o Giz Akhmetsyanov. Trenei para falar esse nome, pessoal. O Mardev, que era um dos campeões antigos, começou muito mal, veio recuperando terreno. Tivemos nos caminhões. A gente teve um ótimo desempenho do competidor da Bielorússia, o Cearei Vyazovic. Mas, no meio do caminhão, acabou abandonando. Não foi dessa vez que o título saiu da Rússia. Mais um título para a Rússia, mais um título para o piloto russo, mais um título para os caminhões russos. Destaque também, Carlos e Eric, para os brasileiros. Primeira vez na história do Rally que todos os brasileiros que largam completam a prova. Ah, foram só quatro. Não interessa. Todos se deram. 100% de finalização. Ótimo isso. E todos com grandes resultados. Guilherme Spinelli e o Sef Radar, como o Carlos disse, 17º. Muito bom. Marcelo Gastaldi, que fez sua estreia no Rally Dakar, ao lado do Lourival Roldan. Uma lenda no Rally brasileiro. A lenda. Mundial. Exato. Vários problemas durante o Rally, mas superaram todos e chegaram no final, top 30 para eles, 29º. Ótimo. E nas UTVs, além do Gustavo Gujalmin, como eu falei, chegou na segunda posição, junto com o Austin Jones, que é americano. Tivemos o Reinaldo Varela, que é outro monstro sagrado do Rally brasileiro, ao lado do Michael Justo. O Michael Justo fez antes, logo no prólogo, um vídeo legalzinho pra caramba, mostrando como é que é o carro de dentro, todos os comandos que ele usa. Espetáculo. Quinta posição pra eles. Cara, o Michael Justo, saindo das duas pra quatro rodas, também massa, hein? Muito massa. Carlos e Eric, algum outro destaque? Eu tenho outro destaque, além de tudo isso. Ah, cara, referente a isso, vamos colocar, os caminhões da camassa. Se cair um meteoro em cima daquele caminhão, o meteoro se desfaz em trocentos mil pedacinhos do caminhão inteiro. Sabemos o que dura um ataque de meteoro, bomba tome, que é melhor dizendo, baratas e o caminhão da camassa. Também. E John McClane pilotando. Nossa. Não, mas acho que os russos ganham dele, viu, Carlos? Eric, tem algum outro destaque? De dentro disso tudo que a gente falou, Peter Hansel, o rei do Dakar, Brazucas chegando ao final, o que você aponta como principal destaque? Cara, além de todos esses que você mencionou, acho que eu não consigo achar mais nenhum, não, cara. Eu confesso que não consigo detectar mais nenhum, mas já falaram quase tudo. Sim, mas tem um que eu quero falar. Porque muita gente zombou da cara dele. Gente que não conhece que o esporte é motor, lógico, né, queridos ouvintes, não é a gente. Mas a gente não conhece. Carlos. Fala aí. O que você imagina de um cara sair das duas rodas para os caminhões? Ah, aqui como brasileiro a gente entende isso porque o André Azevedo fez isso. Saiu das duas rodas para os brutos. Mas ele passou pelos carros antes, né? Não, o André Azevedo não. O André Azevedo não. Ele já, ele pulou direto das duas para as quatro pesadas. Depois ele foi para o leve. Então, aí, Eric, você vê pelos resultados até que o André Azevedo conquistou. O quão é difícil você sair das duas rodas e ir para o caminhão, certo? Sim. O Inácio Casale fez a mesma coisa. Rapaz, Inácio Casale! E chegou em nono. Eu não me atentei a esse cara. Ele chegou em nono. Queridos ouvintes, eu torci muito pelo chileno. Deu show. Deu show. Foi o segundo melhor caminhão Tatra na competição. Nona colocação para ele. Brilhante desempenho do chileno. Estreando em caminhão justamente no Rally Dakar. Ele merece palmas demais pelo desempenho. Opa! Claro! Sensacional. Vamos para os resultados completos, então, pessoal. Os três primeiros. Vamos passar, então, a classificação geral. Nas motos, então, Kevin Benavides conquistando a vitória. Com Rick Brabeck na segunda posição. São Sam Sanderland em terceiro. Nos quadriciclos, a vitória ficou com Manuel Andurra. Com Giovanni Henrico e Pablo Corpetti completando os três primeiros. Nos carros, Stefani Péter Hansel e Eduardo Boulanger venceram. Nasser Awatia e Mathieu Bomeu na segunda posição. Caio Sainz e Lucas Cruz em terceiro. Guilherme Spinelli e o Cefi Radar de décimo sétimo. Marcelo Gassal de Lourival Roda Villezmonôno. Nas UTVs e no SSV, a classificação foi a mesma. Que também cabe em destaque para a Cristina Gutierrez. Foi a primeira mulher a vencer nas UTVs e que chegou ao final do Rally. Teve problema, teve quebras, mas completou o Rally. Está de parabéns. Francisco Lopes Contado e Juan Pablo Latrati venceram as duas categorias. Alcine Jones e Gustavo Guglielmin as duas em segundo. Aaron Donzala e Maced Marton na terceira posição também nas duas. Reinaldo Varela e Michael Justo em quinto. Nos caminhões, vitória de Dmitry Sotimikov e Ruslan Akhmadev e Yuris Akhmetzianov venceram. Segunda posição, Anton Shibalov, Dmitry Nikitin e Ivan Tatarinov. Terceiro lugar, Ayrat Mardeev, que é filho do Mardeev topzão que ganhou tudo também. É filho mesmo. Junto do Vladimir Chagin. A dupla dinâmica indestrutível da Camasso. Deixe, o filho está indo pelo mesmo caminho. Aguarde mais uns tempos para ele começar a dominar. Aret Mardeev, Dmitry Izistunov e Akhmetzianov Galhautzidinov. Rodrigo, só falta pedir uma vodka. Você está aprendendo bem russo, hein, amiguinho? Quem sabe um dia eu não vou morar lá. Você é um talento perdido. Perdido mesmo, né? Toma mais umas duas vodkas e é para o consulado russo. O perigo é ele confundir com outras coisas. Pessoas, Rally destrinchado, Rally Dakar. Como eu falei, foi só uma pincelada sobre o que aconteceu. Afinal, é um destaque do mês de janeiro e a gente não poderia deixar passar em branco. Assim como o Insta WeatherTech. Em duas horas de Daytona e temos Vitória Brazuca. Temos Triunfo Brazuca. E temos uma equipe, Eric Von Draxler, tricampeã da categoria. Que, aliás, isso a gente descrinchou numa live que a gente botou lá no... Exatamente, uma das lives que a gente fez antes de voltar. Aqueles ouvintes, as lives vão ser mais corriqueiras, tá? Estou avisando. Exatamente, mas... Claro, a gente para trás de Daytona foi uma história total, né? Que a gente mencionou lá, né? Não, e detalhe. Eu vou ser meio que advogado do diabo. A Vitória também caiu no colo da maior... Do carro da Wayne Taylor. Porque faltando sete minutos... Sete minutos, os caras da Ganar se dominando. O pneu vai para o espaço. E o pneu já tinha ido para o espaço antes. Eles trocaram, recuperaram o terreno graças a uma bandeira amarela. Retornaram a liderança. No segundo e meio de distância, pum, o pneu estourou. E o Van Der Zand... E o Van Der Zand falou que depois ali ele pilotou de forma alucinada. Ele não estava com a faca no dente. Ele estava com a faca no dente, com a granada numa manha banana de dinamite na outra. Exatamente. Ele falou assim, ó. Corri de forma alucinada, sem se preocupar com nada. Tipo, quase o melhor estilo Ivan Drago. Se morrer, morreu. Se morrer, morreu. É ótimo, né? Sim. Ele falou que não desta forma. Mas ele falou assim, eu não estava nem aí com perigo. Estava no maior veneno, isso sim. Sim, sim. Cara, imagina você ganhando uma corrida, tipo, nos últimos minutos de 24 horas. O teu pneu vai para o Beleleu. Cara. É para dar ódio mesmo, realmente. É para deixar qualquer um pé da vida. Tipo o que um Santista sentiu no final da Libertadores. Tudo bem. Voltamos para o mundo das corridas. Voltamos para o mundo real. É. Hélio Castro Neves, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi, Henrique Taylor. O quarteto campeão. Pessoal, vocês estão achando que é coisa pouca? Terceira vitória consecutiva da Wayne Taylor. Quarta vitória da equipe em cinco anos. Não é pouca coisa, Eric. Não. Não é pouca coisa. E fora outras coisas também, né? O carro do Jimmy Johnson também fazendo história. Aliás, essa corrida foi sensacional do começo ao fim, né? O carro do Jimmy Johnson, equipe montada por ele para essa prova. Sim. Sem consideração. Não digo assim. É uma equipe de terceiros, não. É dele. E só não foi melhor na prova porque do quarteto, Jimmy Johnson, Simon Pageron e Mike Hockenfeller foram não muito abaixo, não é isso. Mas um pouco considerável abaixo do Kamui Kobayashi. Kobayashi levou o quarteto nas costas praticamente. Desempenho deles um pouquinho aquém. Mas mesmo assim, um segundo lugar que fez Jimmy Johnson se emocionar ao final da prova. E olha que o Hockenfeller já tinha experiência nos idos de Audi, hein? Sim. O Hockenfeller era para ter ido um pouquinho melhor. Não, o Hockenfeller eu achei um pouco decepcionante. O Pageno não podia se cobrar muito dele, mas já teve um pouquinho de experiência nisso. Agora o Kamui não tem nem o que falar, né? Kamui, Kamui, né? Kamui sobrou. É. Kamui foi disparado o melhor período da prova. Beleza, depois eu quero falar sobre uma bomba que saiu nessa última semana. Sim, não, eu vou falar sobre a bomba. Calma, eu vou chegar na bomba. Aliás, nós vamos chegar na bomba, Carlos. Agora. Agora já saí, Gui. Já. Porque a terceira colocação foi da Mazda. Com Jonathan Bomarito, Oliver Jarvis e Harry Tinknell. Não foram bem em momento algum na prova, mas estavam consistentes. Rodrigo, que bomba é essa? Bomba da consistência? Não. A Mazda anunciou, nessa semana, mais precisamente, nesse domingo, que não vai continuar na categoria. Ela vai encerrar o seu projeto de protótipos a partir do final dessa temporada. Ouvintes, deixa eu chamar vocês para um negocinho. Carlos e Eric, fala aqui que a cadeta caiu no chão. Sim. Fala um negocinho com vocês. Nós demos a letra aqui no programa de que fontes americanas confiabilíssimas davam como certo a entrada da Mazda na indicar a partir de 2022. A se aguardar que os pontos estão começando a ficar ligados. Experiência com motores turboalimentados. Eles tiveram no WeatherTech para provas de longa duração. Para você fazer esses motores durarem 3, 4 horas, que seria uma duração fácil para eles. E eles têm experiência com monopostos. Eles bancaram durante muitos anos a ProMazda, que hoje é Pro2000. Agora só posso falar uma coisinha? Nós cantamos. Para a despedida deles, eu sei que eles nunca vão ouvir a gente. Sabe-se lá, se a gente der sorte, mas... Eles podiam usar o melhor estilo 55 e memorar os... Repete, Carlos, por favor. Queridos ouvintes, a voz do Carlos está picotando porque a nossa internet é uma bosta. Eles poderiam pintar um dos carros ao melhor modo 55, rememorando os 30 anos das 24 horas de Le Mans, que é neste ano. O famoso tipo, despedida em grande estilo. Sim. Mas vai que eles não botam uma equipe na Indy. Veremos. Ouvintes, as fontes que costumam... Quando a gente costuma falar de certas fontes aqui... Hein, Eric? Oi. São certas fontes. A gente sempre separa quando tem buchicho, quando é só falatório, e quando são fontes sérias. Não é a fonte que vem dos mil carvalhos, não, né? Não. Esse também é uma grande fonte, mas não foi ele, não, que falou. Ah, tá. Mas a prova não se resumiu a isso, né, pessoal? Voltando para as 24 horas de Daytona, não se resumiu só na vitória do Helio Castro Neves. Tivemos problemas com... Ah, Felipe, Nasser e Pipo Derani. Nessa prova eles tiveram o Mike Conno e Chase e Elliot junto. Mas sofreram. Mas como tiveram problemas, hein, gente? Esses sofreram, hein? Cara... Punição para parar no boxe no momento proibido da prova. Aí problema mecânico, problema com pneu, problema com suspensão. Meu pai amado. Que é para deixar o carro ali do lado, pular o ouro, ir para a praia e tirar o azar. Tomou uns três gole no mar ali, tá, pelo amor de Deus. Aí... Ah, você pensa, pô... Né, do Ickdoval, Sebastião Burdet, Tristan Votier, o carro 5 da JPC. Caramba, a favorita. Vários problemas e mais uma punição. Aí ficaram lá pra trás. Aí quem veio não teve jeito. Quem apareceu foi o carro do... Da... Da... Da Ganassi. Que veio... Muito bem nesse seu retorno à categoria DPI. Mas a vitória ficou mesmo com a Wayne Taylor. Tudo que o Carlos Samira falou, pelos problemas. Teve cinco minutos finais do pneu estourado, que tirou a vitória da Ganassi. A Wayne Taylor, que já anunciou... Que detalhe, a equipe da Ganassi também. Parruda, né? Sim. E o... E como diz o Eric, mais um foi ser feliz fora, né, Eric? Mais um foi. Filho do Ian. Bem por aí, né? Solta aí a pegada. Quem foi? Ué, filho do Ian. É que ele esqueceu também. Cara... Do cidadão dinamarquês que jogava pilotos pra fora na Fórmula 1, que foi ser feliz no... Ah, claro, né? Aliás... Aliás, ele vai ser feliz no WEC também. A gente vai dar uma olhinha sobre isso no terceiro bloco. A Acura já anunciou que vai entrar no programa do... Da LMDH. Ou seja, a Wayne Taylor vai poder competir em 2023. Nas 24 horas de Le Mans também. Junto com a Mayer Schenck. Aí vocês já imaginaram se o Elinho ganha em Le Mans? Rapaz... Ou então... Não, não, não. Vamos sonhar um pouquinho mais alto? Imagina se a Mayer Schenck ou a Wayne Taylor faz a equipe dos sonhos colocando um certo colombiano. Jogada. E o colombiano vence. Amiguinho, ele vai pegar o Alonso, ele vai montar em cima e vai falar, anda, upa lelê, upa lelê. Agora ele não pode fazer isso com o Alonso. No terceiro bloco a gente vai falar o porquê. LMP2, vitória de Paul Lupe Chatan, Ryan Diel, Dwight Merriman e Kyle Tilley. Também foi uma disputa ferrenha. Foi uma grande briga com o pessoal da Tower Star Wars. Com Gabriel Obry, Timote Burrê, Mathieu Vaxvier e o John Farano. A LMP3 estreou na prova, só que aí não teve muito graça o pessoal da... O quarteto, Spencer Pigot, Oliver Eskell, Scott Andrews e o Gar Robson. Subiram em primeiro, o segundo colocado que era o carro 33 da Sean Creek. Ficou a três voltas no final do vencedor, então a disputa estava decidida já na metade da prova. Era só levar pra casa. GT Lehmann! Eu posso ir pra casa na GT Lehmann? Não, por favor, Carlos. Mas foi difícil a gente começar a gravar esse programa. Não nos abandone. Tá bom. Fala aí. A gente já mandou fazer um busto do carro da Corvette nessa pista de Daytona, porque é impressionante o domínio dos caras. Mais uma dobradinha pra Corvette. Aí é covardia, né? Aí é covardia. Vitória de Nick Katzberg, Antônio Garcia e Jordan Taylor. Na segunda posição ficou o carro número 4. E ainda sobrou pra BMW o pódio com o Augusto Fafos. Correu junto com o John Edwards, Jesse Cron e Marco Wittmann. Na GT Daytona estava quase... Quer dizer, nem tanto. Faltava bastante corrida ainda, mas estava... O caminho estava, claro, cristalino pra vitória de Daniel Serra. Mas aí, numa disputa com o 75, que na ocasião estava sendo despilotado pelo Rafael Martiello. Primeira curva do circuito, toque entre os dois. O Martiello não rodou. Saiu da pista, seguiu. Daniel Serra acabou rodando. O carro 75, né? O Mercedão, foi punido. Acabou tomando punição. E graças a essa punição, a vitória ficou com a equipe HTP, com Indy Donde, Philip Ellis, Maru Engel e Hushel Ward. O Daniel Serra ainda completaria a prova na 29ª posição, no geral. Ele, Matheus Cressone, Simon Mann e Niklas Nilsson. Na... Geral. 39º na categoria geral, mas não completou a prova. Ryan Briscoe, Brett Kurtz, Marcos Gomes e Ed Jones. Acabaram tendo vários problemas, vários problemas. Problemas do início ao fim da peregrinação em Daytona. Destaque também, para as duas únicas mulheres presentes na prova, Cristina Nilsson e Caterine Lede, que voltou da contusão, aquele acidente gravíssimo que ela sofreu em Paul Ricard, quebrou a perna, voltou. Completaram na 32ª posição. Chegaram ao final com o porte da equipe EBM. Muito bom para elas. Carlos Eric, mais algum destaque das 24 horas de Daytona? Cara, eu queria fazer dois adentros. O primeiro. Os carros da RM-P3, eu acho que poderia render um pouco mais. Porque eles tomaram pau dos GT alemã. Eu acho que ficar... Eu não sei. Não dá para fazer efeito coletivo, a não ser de forma... Mas se você pegar os protótipos que são feitos aqui, os MRX Tubarão, os AJR Moro, eu acho que são tão bons ou até melhores que esses LM-P3, cara. Mas a gente não pode comparar pelos GTs. Porque esses GTs usam um carro que não vai passar, não existe mais. Tanto que o regulamento vai mudar tanto para a GT alemã, vai se chamar GTD Pro. Eles vão adotar os carros GT3 para o ano que vem. É, a esperar ano que vem. Por este ano, cara, os LM-P3, se comparado aos GT alemã... Mas era esperado. Muita gente já esperava que eles fossem tomar pau desses carros GTs. Que são os carros usados nas categorias GTs. Tanto no Othertech quanto no UEC. Sim. E o outro adendo, é que eu já falei isso, eu falo desde 2019, a Corvette, para mim, perdeu a essência quando criou essa geração C8. Se você pegar ela e colocar uma Ferrari 488, é jogo de sete erros. Não é tipo tabef de um Fordista, mas você pegar os dois e colocar um do lado do outro, amiguinho, é jogo de sete erros. Sérião. O Corvette, por entre aspas, se europisou. Sim. Complicado. Vamos encerrar o bloco, povo? Bora. Bora. Bora encerrando o bloco, então. O primeiro bloco está encerrado. A gente vai tomar uma água, vai para uma pausa, e daqui a pouquinho, a gente está de volta. Vamos lá.